Bom, amores, aí antes de eu fazer o mercado mesmo, eu passei no açougue, aliás, no mercado, que eu vi onde que a carne tava com preço melhor, e já comprei aqui, vou abrir e vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui está, amores, ó, deu R$131,00, ó, como vocês podem ver aqui. Aí aqui temos carne do sol, R$1,70, deu R$41,00, tá? Aí aqui eu peguei bacon pra tá temperando feijão, foi R$4,64, carne moída peguei 1kg, vou tá dividindo as poções, fazendo hamburguinhos, dá pra fazer várias coisas, né? Aí deu R$21,39, essa aqui é a carne moída de primeira, porque a de segunda tinha acabado, tá bom? Aí aqui eu peguei calabresa pra colocar no feijão, linguiça, né? Deu R$10,63, essas três aqui que já estavam lá pesadas, e eu acabei fazendo as contas, né? Cada uma lá tinha separado a R$5,00, a R$5,70, então assim saiu bem mais em conta, ó, R$10,63. Aí aqui eu peguei também linguiça, deu essa daqui lá R$3,18, e essa daqui R$3,15. E aí eu peguei duas, tinha com mais quantidades, só que se você fizesse a conta, assim, separada de duas, ficaria bem mais em conta, porque três tava saindo R$7,00. Então assim ficou bem melhor. Aqui tem meio quilo de fígado, já fatiadinho. Aqui temos meio quilo de bife de panela, R$11,51. Aqui tem meio quilo de calabresa, churrasco. E aqui temos, é um quilo de carne, de fazer carne de panela, cozidinho. Então, amores, essas são as coisas, tá? Eu vou abrir tudo aqui e mostrar pra vocês. Para complementar os frios, aqui tem R$5,00 de salsicha e duas bandejinhas de filé de peito, que custou R$13,80 da sadia. Ainda da parte de frios, eu peguei essa batata palito aqui, que custou R$5,40 do chefe da Friboi, tá? E esse brócolis, que custou R$4,20. Iogurtes, que custou R$5,00. E esse leite fermentado aqui, que custou entre R$9,00 e R$11,00, uma coisa assim. Bom, amores, os produtos de limpeza eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês. Peguei três caixinhas dessa de Tix & P, foi R$4,00 cada uma. Esse sabonete aqui, Eve, foi R$1,68. Três esponjinhas da Brilux, custou R$0,50 cada uma. Esse Downy aqui, custou R$11,00 de 2 litros. Três detergente P, foi R$1,78. Sabão de coco, dois. Esse mata mosquito aqui, oito. Leite de rosas, R$2,60. Peguei esse pato aqui, que eu tava louca pra comprar ele. Quem acompanha aqui os vídeos, viu? Comprei um que não era o pato. Mas esse daqui custou R$11,00 e é de frutas tropicais. Você consegue fazer uma limpeza bem boa no vaso, ok? Como essa parte aqui tem um biquinho fininho, então é top na hora de lavar. Aí aqui também eu peguei esse Zab detergente, né? Peguei dois, o talco e essa outra fragrância aqui, floral, que foi R$3,00 cada um. Aí aqui peguei esse óleo de rícino, que custou R$4,20, eu tava atrás do de uva. Mas não tinha lá. E aquele desodorante ali foi R$6,00. E comprei também shampoozinho pras cachorras, ó. Esse daqui é antiparasita, né? Que é as pulgas e carrapatos. E foi R$13,00. Peguei o condicionador daquele kit que eu mostrei pra vocês mês passado, minha gente. Tô amando, amando, amando. Comprei o shampoo e a máscara, eu não tinha o vício-condicionador e esse mês eu peguei. Foi R$13,00, tá? Tô amando e depois eu vou trazer a resenha pra vocês. Comentem aqui embaixo se vocês querem. Então essas foram as coisinhas de produtos de limpeza. Ah, e peguei também essa pedra sanitária aqui, ó. Foi R$2,25. Peguei também essa aqui boa aqui, ó, de 5 litros, que não pode faltar, né, pras limpezas diárias. Ração pra os cachorros, pras cachorras, aliás, né, minha gente. Peguei essa aqui da Pitty, foi de 15 quilos e foi R$53. Olha, minha gente, o que eu encontrei ainda na cor rosa, olha pra isso. Foi R$7,80 ela, esse piso grosso com uma vassoura retada. Também o papel de umco foi R$8,00. Mas esse rolo com R$16,00. Gente, aqui estão as coisas, eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, amores, peguei quatro molhos desse aqui da Queiro, foi R$2,40, tá? Peguei dois balonhesa e dois manjericão, o outro tá ali do outro lado. Cinco açúcar, o açúcar deu um pulinho aí, minha gente. Eu cheguei a comprar açúcar ano passado por R$1,50. E lá no mercado tava por R$2,20, achei bem carinho, né? Mas só Jesus na causa, todo ano, todo dia, aliás, aumenta as coisas, né? Todo dia. Peguei essas azeitonas aqui, olê, foi R$2,00 e pouquinho. Peguei esse azeite aqui, galo, só tinha esse, foi R$19,00. Aí aqui eu comprei lá dois abacaxis, foi R$3,00 cada um. Eu gosto de abacaxi desse mercado, que é bem grandão. E eu amo fazer suco de abacaxi com hortelão, até comprei ontem. E é muito bom, porque ele é diurético, desincha bastante. Peguei também uma dúzia de banana verdosa, sim, porque aí vai amadurecer no meio da semana. Como hoje é em dez sextas. É, peguei esse coco grandão, foi R$2,00. Peguei duas mangas inchadas, minha delícia. Foi R$3,30, porque elas são mangas verdes e grandes. Ó, bem pesadonas. E aqui peguei lá, minha irmã, o maracujá. Pense num tranco que tá caro, né? R$8,00 tá custando aqui. Não falei aí na cidade de vocês quanto que tá custando. Peguei quatro, vou fazer aquele suquinho delícia. Ovos, ovos brancos, R$12,00, R$4,50. E vamos pra mais uma remessa. Peguei esse sazon de arroz, foi R$2,20. Essa deline aqui foi R$2,50. Eu uso pra fazer bolo e todas essas coisas. Aí aqui eu peguei a manteiga mesmo, a da terra, foi R$6,78. Aí peguei lá também temperinhos, como colorau, corante, né? E pimenta e cominho. Foi R$1,59 a pimenta e cominho e R$1,20 o colorau. Peguei lá duas massas de bolo fine, foi R$3,00 e pouquinho. Peguei de chocolate e de festa, tô pensando em fazer uns bolos no pote. Se vocês quiserem que eu grave, me contem aqui, tá bom? Peguei esse sal refinado, ele foi R$1,50. Peguei duas sardinhas, que esse já me deu vontade de fazer macarrão com sardinha aqui, não tinha. Eu peguei duas, foi R$3,50 cada uma, tá bom? Aí aqui tem miojo, foi R$1,00 e pouco esse daqui, esse daqui foi R$1,00. Amendoim, esse foi R$7,00 e pouco. Peguei dois arroz caminho, foi R$2,60 alguma coisa. Eu gosto bastante desse arroz, tá bem soltinho. Peguei lá ketchup, esse banheiro foi R$5,00 e pouco. Réumas, a maionese, foi R$6,00. Aí, Márcia, pegou esse pacote de biscoito aqui, ó, tortinhas. Esse chás, camomila e cidreira. Eu não vi o preço. Aí, os outros molos, ó, que eu falei, que eu peguei dois de cada, né? Dois bolonheses e dois manjericão. Peguei por lá essa farinha de aveia. Eu achei que ela seria cara, minha gente, mas não, bem baratinha ela. De R$2,60,00 pra fazer receitinhas fit, né? Peguei também um leite condensado moça. Foi R$5,50. Peguei dois milhos verdes, R$2,20. Café, R$5,00, maratá. Peguei cinco pacotes. Vinagre, R$1,30. Peguei também uma mostarda, R$2,60. Creme de leite, R$2,20 cada um, peguei três. Leite ninho, R$12,00 cada um, peguei dois, duas latas, né? Aí, aqui, peguei essa... Esse leite condensado, foi quatro e pouquinho. Esse, peguei três... Flocão desse, né? De cuscuzinha. Um macarrão de sopa, foi R$2,50 de parafuso. Peguei essas torradinhas aqui, ó. Essa aqui é de presunto defumado. E essas outras duas aqui de salsa. Peguei duas de presunto defumado e duas de salsa. Aquele de presunto já tá aberto. E foi R$1,68. Mas peguei esse biscoito aqui, ó. Aí, peguei biscoito maisena. Foi três. Biscoito de sal de R$2,60. E esse macarrão Vilma aqui, que ele é aquele ninho maior, né? Então, essas foram as coisas. É isso, amor. E comparem os preços aí. Me contem como que tá aí na cidade de vocês, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, compartilhar com as amigas. Um beijo e até os próximos. Tchau!